Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí o meu Powerbank Pineng 10.000 mAh, pelo menos é o que ele indica aqui, porém eu sei que não é original por R$24,99, se você comprou esse aqui, saiba que não é original, o original ele tem a caixa branca, tá? Vou indicar pra vocês aonde carrega, fiquei na dúvida, e é aqui ó, é aqui, e é bem óbvio porque aqui está selado, então aqui são saídas, tá? E eu vou mostrar pra vocês carregando. Pronto, e aí está ó, já carregando, tem esses 4 LEDs aqui, eu vi uma pessoa falando que quando apagou uma, o celular ficou com 40%, no meu S20, o carregamento com mais de 30% estava dando mais de 3 horas, então eu sei que não é original, é, e é como eu disse, eu só queria fazer um pequeno teste, e eu achei que não tinha vindo com o adaptador do iPhone, mas ele vem aqui, só um instantinho que eu vou mostrar pra vocês. Aí com o micro USB, ó, você levanta, e aqui está o adaptador, deixa eu ver se assim cai, pronto, caiu aqui ó, que beleza, e aí você vai colocar ele aqui, e vai carregar seu iPhone, smartphone, temos outra saída aqui ó, principal, e é isso pessoal, bem simples, uma réplica, mas para o que eu vou fazer, está ótimo, e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se gostou, curta-se nosso canal, muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima!